Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Daniel e sejam bem-vindos a mais uma aula do contexto da disciplina de gravos. No roteiro da aula de hoje, a gente vai falar sobre a implementação da busca em lagor, que a gente apresentou na aula passada, vamos ver a complexidade computacional dela, depois vamos falar de uma outra busca, a prima da BFS, a busca em profilidade, chamada de DFS, e também vamos ver como implementar ela na aula de hoje. Então, vamos começar recapitulando a busca em lagor, que é um processo de busca que explora os vértices em ordem dos mais antigos primeiro. Então, dentre todos os vértices descobertos, que o oritino conhece em determinado instante, ele vai pegar o mais antigo para analisar naquele momento. Então, isso vai definir uma ordem muito particular em que os vértices vão ser descobertos, então, se eu começar com o vértice 5, aqui nesse meu exemplo, isso, a busca em largura, vai induzir uma ordem. E, para fechar essa ordem, para dizer qual vai ser essa ordem, a gente precisa dizer em que ordem que os vizinhos dos vértices vão ser analisados. Então, a gente vai sempre usar essa convenção de que as arestas são analisadas em ordem crescente dos índices dos vértices adjacentes. Então, quando eu pego o vértice 5 para analisar, o primeiro vértice que eu vou descobrir vai ser o vértice 6, porque 6 é menor do que 7. Então, a busca em largura aqui vai ser uma onda que vai começar no vértice 5, vai descobrir o vértice 6, depois o vértice 7, depois o vértice 4, depois o vértice 2, e, finalmente, o vértice 3, desculpa, o vértice 1 e depois o vértice 3, porque 1 é menor do que 3 e ambos são vizinhos de 4. Então, a ordem de descobrimento dos vértices é essa aqui, 5, 6, 12, 7, 4, 2, 1, 3. Muito bom. E a gente falou um pouco da ideia da busca em largura, mas vamos ver como implementar ela, qual é o código, o pseudocódigo, para a gente poder fazer ela funcionar no computador. Então, a gente vai precisar de uma estrutura de dados para poder trabalhar com a busca em largura, para implementar ela, e, em particular, duas estruturas. Um vetor de marcação dos vértices, para saber se o vértice já foi descoberto ou se ele é desconhecido, e uma estrutura de dados em fila, para guardar os vértices que já foram descobertos, mas que ainda não foram totalmente explorados. Então, está aqui o algoritmo. Primeiro, eu desmarco todos os vértices, nesse meu vetor de marcação, coloco todos eles como desmarcados, defino uma fila Q vazia, marco o vértice S e insiro S na fila Q. Repara que a minha marcação aqui é uma marcação plinária. Ou o vértice está desmarcado, ou ele está marcado. Então, eu boto esse vértice inicial na fila Q e vou fazer o seguinte. Enquanto o Q não estiver vazia, vou fazer o seguinte procedimento. Retiro um vértice V de Q, em particular o vértice que está no começo da fila, para todo o vizinho W de V, vou fazer o seguinte. Se W não estiver marcado, vou fazer duas coisas. Vou marcar W, que ele coloca como marcado, e insiro esse vértice no final da fila Q. E acabou. Esse é o algoritmo. Então, o algoritmo tem esse loop principal. Enquanto o Q não estiver vazio, eu retiro a cabeça, o vértice que está no começo da fila, para cada vizinho desse vértice, eu vejo se o vizinho está marcado, se estiver marcado eu não faço nada. Se não estiver marcado, eu marco o vizinho e coloco o vizinho na fila, no final da fila. Muito bom. E agora repara que existe aqui um significado, uma analogia, na marcação da aula passada, que tinha três conjuntos, lembra, o conjunto desconhecido, o conjunto descoberto e o conjunto explorado. Essa nossa implementação, ela também tem esses três conjuntos, mas ela está meio que embutida na construção do algoritmo. Um vértice não marcado é um vértice desconhecido. Um vértice marcado que está na fila é um vértice descoberto. E um vértice marcado que não está na fila vai ser um vértice explorado. Com isso, a gente recupera aqueles nossos três conjuntos da aula passada. É bem legal vocês perceberem que o algoritmo que a gente acabou de ver, ele constrói uma representação muito eficiente para esses três conjuntos. A manipulação dos vértices entre os conjuntos é feita de maneira extremamente elegante, de maneira extremamente eficiente. Muito bom. Agora vamos falar da complexidade computacional desse algoritmo. Qual é a complexidade dele? E vamos supor que os meus dados, o meu grafo, está representado na memória do computador com uma lista de adjacência. Isso vai permitir percorrer os vizinhos do vértice no preço que é igual ao grau daquele vértice. Então está aqui o algoritmo, eu tenho que fazer várias coisas, eu tenho que desmarcar todos os vértices, isso vai ter um custo N, porque eu tenho N vértices no grafo, eu tenho que colocar eles todos como desmarcados, e eu tenho esse loop principal que vai passar por todos os vértices enquanto a fila não estiver vazia. E a pergunta inicial aqui é quantos vértices vão passar por essa fila? Bom, se eu assumir que o grafo é conexo, todo o vértice vai ser descoberto, vai ser marcado, e consequentemente vai entrar na fila. Então todos os vértices vão entrar nessa fila, se o grafo for conexo. Além disso, eu tenho esse loop aqui, que é para todo vizinho de W, vou ter que fazer alguma coisa. Então eu vou percorrer, quando eu pego um vértice, desculpe, todo o vizinho W de V, vou ter que fazer alguma coisa. Só que quando eu pego o vértice V, eu vou ter que passar pelos vizinhos dele. Então, se o grafo for conexo, todo o vértice vai entrar na fila, e todo o vértice vai sair da fila, quando ele sai da fila, eu percorro os vizinhos dele, perguntando se o vizinho está desmarcado ou não. Então repare que eu tenho que percorrer os vizinhos dos vértices, para cada vértice do grafo. Então a complexidade desse loop, da linha 4 à linha 9, vai ser basicamente a soma dos graus, dos vértices do grafo. E isso vai ser igual a 2M, que é o número de arestas do grafo. Então do passo 4 ao passo 9, a complexidade é 2M. Ok? Muito bom. Então, no final, a gente fica com uma complexidade que é N mais M, que é uma complexidade muito boa, porque essa complexidade é linear no tamanho do grafo. É a mesma ordem de grandeza para você ler o grafo do disco ou para você imprimir o grafo em um arquivo. Lembrando que se o grafo for denso, esse meu M pode ser da ordem de N², mas nunca maior do que isso. Agora, para recordar, o que significa O de N mais N? O que tem esse mais aí? Por que eu não estou falando só de O de N ou O de N? Bom, O de N estaria errado, ok? Porque a complexidade pode ser maior do que isso. E O de N não estaria errado, ok? Mas a complexidade pode ser bem menor do que isso. Na verdade, estaria errado. A complexidade pode ser maior do que isso. Imagina o grafo que tem só 3 arestas e milhões de vértices. Eu preciso desmarcar os vértices todos, e isso vai ter um custo da ordem de milhões e não da ordem de 3. Então, O de N também estaria errado. O de N² estaria certo, porque a gente sempre sabe que a complexidade é menor ou igual que N². O número de vértices e o número de arestas é sempre menor ou igual que N². Então, O de N² estaria correto, ok? Mas é uma análise grosseira. A gente consegue dar uma análise melhor usando esse mais. Esse mais significa o máximo entre as duas parcelas, no caso aqui, N e N. Então, a complexidade da BFS é o máximo entre o número de arestas e o número de vértices do grafo. Muito bom. Bom, então, aquele problema de conectividade, que é saber se dois vértices estão conectados ou não. Por exemplo, será que dá para sair do Rio de Janeiro e ir até Chapuri, no Acre, de carro? Imagina que você tem um mapa das cidades, um mapa das estradas, converte-se num grafo, você quer saber se dá para ir de carro daqui até lá. E a resposta é, bom, vamos usar uma BFS para resolver esse problema. Ok? Como é que a gente faz isso? Eu pego uma dessas duas cidades, chamo ela de origem de raiz, rodo a BFS, e no final da BFS eu verifico se o destino, o vértice T, está marcado ou não. Se T estiver marcado, então existe caminho de SATT, caso contrário, não existe um caminho de SATT. Então a BFS resolve com facilidade o problema de conectividade. Agora, para saber se um grafo é conexo ou não, como é que eu determino se um grafo possui caminho entre qualquer par de vértices? Aplicações disso, por exemplo, comentei na primeira aula, saber se eu consigo voar de qualquer cidade, para qualquer cidade do país ou do mundo que tem voo comercial. E, de novo, a BFS pode ser utilizada para responder esse problema. Eu escolho um vértice qualquer do grafo, V, não interessa qual que eu vou escolher, rodo a minha BFS a partir desse grafo, a partir desse vértice, e no final verifico se todos os vértices estão marcados. Se todos os vértices estiverem marcados, então eu consigo ir do vértice V para qualquer vértice do grafo, logo, eu consigo ir de qualquer vértice para qualquer vértice através de V. Então, se isso for verdade, o grafo é conexo. Caso contrário, caso no final eu tenha ao menos um vértice que ainda não foi marcado, está desmarcado, o grafo não vai ser conexo. Então a BFS também resolve com facilidade o problema de descobrir se um grafo é conexo ou não. Muito bom. Vamos falar da prima da BFS, que é a busca em profundidade, ou Depth First Search, em inglês, BFS, e ela é o dual da BFS, porque ela vai explorar os vértices descobertos mais recentes primeiro. Então, Depth First Search busca em profundidade. Então é o oposto da BFS. A BFS, entre todos os vértices descobertos, ela pega aquele mais antigo para analisar. A DFS vai fazer o contrário. Entre todos os vértices descobertos, qual é aquele que foi descoberto mais recentemente? Vamos pegar esse para analisar. Então a interpretação aqui da DFS é procurar uma saída num labirinto, indo de porta em porta, entrando cada vez mais fundo no labirinto. Então, a cada encruzilhada que eu estou, eu tomo uma decisão, para onde eu vou, eu vou até aquela porta, abro, tenho uma outra encruzilhada, desço e vou descendo, e eu vou voltar nesse meu processo de busca por uma saída quando chegar numa encruzilhada que dá em portas que eu já visitei. Ok? Aí eu volto para a última porta. Então a DFS, o curso de largura é uma onda no grafo, a DFS é como uma coisa profunda, que vai buscar uma saída por um labirinto. Muito bom. Então, a gente pode pegar um exemplo, como esse grafo aqui, e entender qual vai ser a ordem que a DFS vai descobrir os vértices desse grafo. Então, eu vou começar no vértice 4, e qual vai ser a ordem de descobrimento? Bom, se eu começar aqui no vértice 4, então no passo zero do nosso algoritmo, eu tenho o vértice como descoberto, todos os outros como desconhecidos, eu vou analisar sempre, entre os descobertos, o mais recente primeiro. Então, nesse caso aqui, só tenho o vértice 4, vou olhar para o vizinho dele, vou descobrir o vértice 1. E eu descubro o 1, porque o 1 é o vértice menor índice entre os vizinhos do vértice 4. Repara que nesse momento, eu tenho 4 e 1 descobertos. Entre esses dois vértices, qual que eu vou pegar para analisar? Vou pegar o mais recente. E o mais recente, o que entrou nesse conjunto a menos tempo, é o vértice 1. Então, eu pego o 1 para analisar, e nesse momento eu descubro o vértice 3. Por que eu descubro o 3? Porque 3 tem um índice menor, e também 4 já tinha sido descoberto. Então, nesse momento, eu estou com 4, 1 e 3 como descoberto. Entre esses três vértices, o que eu descobri mais recentemente foi o vértice 3. Vou pegar 3 para analisar, e vou descobrir o vértice 2. E aqui eu descubro o 2 e não o 8, porque o índice de 2 é menor do que 8. Muito bom. Então, repara que nesse momento, eu estou com 4, 1, 3 e 2 no saco de vértices descobertos. Entre esses quatro vértices, eu vou pegar aquele que acabou de entrar, que é o vértice 2. Quando eu pegar o vértice 2, eu vou descobrir, opa, o vértice 2 tem dois vizinhos, 3 e 4, todos eles descobertos. O vértice 2 não tem nenhum vizinho desconhecido. Vou marcar, então, o vértice 2 como explorado. Nesse momento, o conjunto de descobertos, agora é 4, 1, 3. Eu pego o mais antigo do conjunto, que é o vértice 3, para analisar, e nesse momento, eu vou descobrir o vértice 8. Agora eu vou pegar esse conjunto 4, 1, 3, 8, o mais recente vértice a entrar no conjunto, que é o vértice 8. Vou descobrir o quê? Bom, descobri um vértice novo, 8 tem todos os vizinhos descobertos, logo o 8 vai ser marcado como explorado. E o processo vai continuar assim. Ok? Então, repara que vai voltar para o vértice 3, vai voltar para o vértice 1, para o vértice 4, e, quando eu voltar para o vértice 4, eu vou descobrir o vértice 6, ok? Depois o 5, depois o 7, isso vai voltar, e, eventualmente, o 4 sai do conjunto descoberto, para o conjunto explorado. Então, a ordem que eu descobri os vértices aqui, aí na tela, é 4, 1, 3, 2, 8, meia dúzia, 5 e 7. Repara que 4, 1, 3, 2, eu estou entrando de maneira profunda no grafo, volto, descoberto o vértice 8, depois volto tudo, e mergulho por 6, 5, 7, até fazer a volta. Muito bom. Então, da mesma maneira que a busca em largura induzia uma árvore geradora, a busca em profundidade, também vai induzir uma árvore geradora. Então, a árvore de profundidade, é a árvore geradora induzida pela DFS. A raiz é o vértice de origem, onde você começa a sua busca, e um pai do vértice nessa árvore, é o vértice que descobriu ele. Então, o vértice V tem como pai, o vértice que descobriu o vértice V. Então, se eu começar aqui, a minha busca no vértice 4, isso vai dar origem a uma árvore de profundidade, que tem exatamente essa cara. a raiz da árvore é o vértice 4, os filhos do 4 é 1 e 6, porque 1 e 6 são descobertos por 4, filhos do vértice 1 é o vértice 3, porque 3 é descoberto pelo vértice 1, e repara que é o vértice 3 que descobre o vértice 2 e o vértice 8. Para o outro lado da árvore, o 5 é descoberto pelo 6, e o 7 é descoberto pelo 5. Muito bom. Então, repara que a ordem da busca vai definir exatamente essa árvore. Agora, vamos olhar para a implementação da busca em profundidade. E a gente pode ver que esse algoritmo, ele é essa ideia de olhar para o mais jovem primeiro, tem um caráter muito recursivo. Eu estou sempre mergulhando no grafo para perguntar, para recomeçar esse processo de busca em profundidade. Então, está aqui o algoritmo recursivo, que utiliza a recursão para implementar a busca em profundidade. Então, está aqui o algoritmo, eu dfsu, eu marco o vértice u, e aí, para cada resta, o v, incidente ao vértice u, se v não estiver marcado, eu chamo o dfs em v. Então, obviamente que, inicialmente, eu tenho que desmarcar todos os vértices, isso é linha 7, escolher o vértice inicial, que é o vértice s, e chamar dfs nesse vértice inicial. Muito bom. Então, esse aqui é o vértice raiz. Então, repara aqui, o que vai acontecer com essa minha dfs recursiva? Um problema aqui dessa implementação, é que eu vou ter muitas chamadas de função em tempo de execução. E as chamadas de função em tempo de execução, são armazenadas na pilha do sistema operacional. E se eu tiver muitas e muitas chamadas, isso pode ser ruim, porque a gente pode estourar o tamanho dessa pilha. Essa pilha tem um tamanho limitado, pelo sistema operacional, e o seu programa pode dar o famoso stack overflow, que é quando você faz muitas chamadas de função, ocupando todo o espaço da pilha de execução do sistema operacional. Então, vamos ver um exemplo aqui dessa execução dessa dfs recursiva, para ajudar você a entender essa ideia de chamadas recursivas e a pilha formada pelo sistema operacional. Então, está aqui, se eu fizer dfs1, o que vai acontecer? Dfs1 vai fazer o seguinte, para cada vizinho do vértice 1, se não está marcado, eu chamo dfs naquele vizinho. Então, eu começo com 1, o primeiro vizinho a ser analisado é o 3, então, o 3 não está marcado, dfs em 3. Quando eu faço dfs em 3, para cada vizinho de 3, pego o vértice 2, que é o primeiro vizinho, não está marcado, dfs2. Bom, ao rodar dfs2, para cada vizinho de 2, repara que o 3 está marcado, então, o próximo vizinho é o vértice 4, o 4 não está marcado, dfs4. Ao rodar dfs4, eu vou fazer para cada vizinho de 4, e aí vai ter o 1, mas o 1 está marcado, então, não preciso chamar recursivo, 2, 2 está marcado, não me chamo, 3, 3 marcado, está marcado, depois 6, 6 não está marcado, dfs6. Então, dfs6, para cada vizinho de 6, 4 está marcado, não faço nada, 5 não está marcado, dfs5. Olha só, várias chamadas de função. Até chegar, dfs5, tem vizinho 6, está marcado, não faço nada, vizinho 7 não está marcado, opa, não está marcado, dfs7. dfs7, para cada vizinho de 7, finalmente, 4, 5 e 6, estão todos marcados, eu vou retornar dessa chamada de função. Então, repare que eu tive que empilhar aqui, 7 chamadas de função, na pilha de execução, para conseguir o primeiro retorno. Agora, imagine um grafo, com milhões de vértices, você pode ter que empilhar, milhares de chamadas de função, dando origem, possivelmente, a um estouro da pilha, um stack overflow, da pilha de execução. Então, isso aqui mostra, o empilhamento, o desempeilhamento, da chamada de função, desse nosso pequeno exemplo. Bom, como é que a gente vai resolver, esse problema? Como é que a gente vai implementar, a dfs, sem correr o risco, de receber um stack overflow? A resposta é, utilizando uma pilha, que é a sua, e não uma pilha, do sistema operacional. Então, está aqui a ideia, da dfs, utilizando uma pilha, que é a nossa, que a gente vai construir, no nosso espaço de memória. E não vai ter mais, chamadas recursivas. Então, eu desmarco, todos os vértices, defino uma pilha p, coloco o elemento s, nessa pilha, e faço o seguinte, enquanto a pilha não estiver vazia, eu removo, um vértice, que está no topo da pilha, vamos chamar esse vértice de u, e aí, se u não estiver marcado, eu vou marcar u, e vou fazer o seguinte, para cada vizinho v do vértice u, eu vou colocar esse vizinho na pilha. E aqui, não estou nem testando, se o vizinho está marcado ou não, é um algoritmo bem simples. Então, eu removo o vértice da pilha, se u não estiver marcado, marco ele, e aí, para cada aresta, incidente a esse vértice, eu boto esses vizinhos na pilha. Ok, então vamos ver agora um exemplo da DFS em execução. Vamos começar com uma DFS no vértice 1, e uma coisa importante, a gente vai percorrer os vizinhos em ordem decrescente de índice. Isso porque a gente quer que no topo da pilha fique o vizinho de menor índice. Então, na hora de percorrer eles, para empilhar, a gente vai percorrer eles em ordem decrescente de índice. Vai ficar claro no exemplo. Vamos começar com o vértice 1, então ele está na pilha, eu tiro ele da pilha, e nesse momento eu empilho o vértice 4, e depois o vértice 3, e repara que nesse momento o vértice 3, que é o de menor índice, está no topo da pilha, é o que a gente quer. Então, eu vou remover o vértice 3 do topo da pilha, vou marcar ele, e vou incluir na pilha os vizinhos do vértice 3, que são os vértices 8, 4, 2 e 1, nessa ordem. Repara, então, que no topo da pilha eu tenho o vértice 1, eu vou tirar ele do topo da pilha, e aí vou ver que ele está marcado, então eu não faço nada. Então, depois eu tiro do topo da pilha o vértice 2, então eu passo o 3 do algoritmo, e nesse momento a gente vai empilhar o vértice 4 e o vértice 3. Então, a gente agora está com o vértice 3 no topo da pilha, vamos tirar ele do topo da pilha, ele já está marcado, então eu não faço nada. Nesse momento, o vértice 4 está no topo da pilha, eu vou tirar ele do topo da pilha, vou marcar ele, e vou incluir no topo da pilha os vizinhos dele em ordem decrescente, que vai ser o vértice 7, 6, 3, 2 e 1. Então, o 1 está no topo da pilha, eu vou tirar o 1, já está marcado, não faço nada, o 2 está no topo da pilha, ele já está marcado, não faço nada, o 3 está no topo da pilha, ele já está marcado, não faço nada, eventualmente eu vou bater no vértice 6, que está no topo da pilha, e agora o vértice 6 não está marcado, então eu vou empilhar os vizinhos dele em ordem decrescente, então os vizinhos dele em ordem decrescente é 7, 5 e 4. 4 está no topo da pilha, eu vou tirar ele do topo da pilha, ele já está marcado, então eu não faço nada e por aí vai. Então, repare que a gente está empilhando, desempilhando os vértices, e sempre tem a primeira vez que o vértice é descoberto e a gente vai definir a ordem que eles são explorados e essa ordem é dada por esse exemplo, 1, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 8, que são a ordem que os vértices são marcados. Muito bom. Então, isso define a ordem de percorrer, a ordem de percorrer, de descobrimento, de exploração, de marcação, dos vértices na DFS. Então, qual é a complexidade desse algoritmo? Bom, de novo, eu preciso desmarcar todos os vértices, isso vai ter um custo proporcional a N, e aí eu vou definir uma pilha vazia, e vou, enquanto a pilha não estiver vazia, removo o vértice do topo da pilha, isso tem custo constante, e se o U não estiver marcado, eu vou marcar esse vértice e vou empilhar cada vizinho dele. Então, quantos vértices são adicionados na pilha? Bom, diferente aqui da BFS, onde um vértice só entrava na fila uma vez, aqui na pilha, um vértice vai poder entrar na pilha mais de uma vez. Uma pergunta boa é, um vértice pode ser adicionado em P quantas vezes, né? Quantas vezes que ele pode ser adicionado em P? E a resposta é o grau dele, né? Ele pode ser adicionado por cada vizinho dele, cada vizinho dele pode ter um cenário, vai empilhar esse vértice. Uma outra pergunta boa é, quantas vezes uma aresta do meu gráfico é analisada pelo algoritmo? E a resposta aqui é meio que duas vezes, né? Quando eu pego um vértice e percorro os vizinhos, então eu analiso essa aresta, ou quando eu pego outro vértice incidente e percorro os vizinhos, eu analiso essa aresta. Então cada aresta aqui vai ser tocada pelo algoritmo no máximo duas vezes. Muito bom. Então com isso tudo, a gente consegue escrever a complexidade do algoritmo, que vai ser de novo linear no tamanho do grafo. Aquela parte de baixo, de empilhar e desempilhar, no pior caso, eu vou passar pelas arestas, tocar cada aresta duas vezes. Mesmo empilhando um vértice mais de uma vez, o vértice nunca vai ser empilhado mais do que o grau dele. Então a complexidade aqui é N mais M, de novo, linear no tamanho do grafo. Lembrando que se M é denso, se o grafo é denso, esse M pode ser da ordem de linha ao quadrado. Então é a mesma complexidade da bolsa e largura, mesma complexidade da BFS, e agora a gente pode falar da árvore geradora e em particular como é que a gente obtém ela, como é que a gente constrói ela com o nosso algoritmo. Então lembrando que a árvore geradora é a árvore induzida pela busca em largura ou pela busca em profundidade e um vértice tem como pai na árvore o vértice que descobriu ele. Então eu vou ter que modificar esses algoritmos que nós vimos na aula de hoje para construir essa árvore. Uma boa notícia é que para construir uma árvore basta eu anotar quem é pai de quem. Se você me disser quem é o pai de cada vértice do grafo, a gente tem a árvore. Basta eu saber quem é o pai de quem para recuperar toda a informação que está codificada na árvore. Então vamos a um vetor chamado pai que vai indicar o pai do vértice V na árvore. Então lembrando que todo vértice tem exatamente um pai. Então essa ideia de usar esse vetor e anotar o pai independe do tipo de busca, busca em largura, busca em profundidade ou qualquer outra busca, sempre vai ter o vértice que descobriu e eu posso sempre usar essa ideia de vetor de pais para codificar a árvore geradora induzida pela busca. Exatamente como fazer isso vai ser um exercício da lista, modificar esses algoritmos para construir esse vetor de pais, para a gente representar, afinal, o algoritmo, a árvore geradora induzida pela busca. Muito bom. Isso é tudo que eu tinha para hoje. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.